Olá, sejam bem-vindos ao canal Autoroda. O aguardado SUV do ano foi finalmente revelado, e o recém-lançado Duster 2025 promete superar toda a concorrência. Entrando em sua terceira geração, a Dacia revelou o inovador Duster, repleto de tantas melhorias que resumí-las tornou-se desafiador. Este novo SUV foi inspirado no conceito Bigster, e futuramente apresentará uma versão alongada, semelhando-se a um SUV médio. Agora construído sobre a recente plataforma CMF-B da aliança Renault-Nissan, ela também servirá como base para o próximo modelo brasileiro, Cardean, e o novo Kicks de segunda geração, oferecendo modernidade, segurança e plenitude. O Duster já ostenta o título de SUV mais vendido na Europa, e mesmo com a segunda geração que apresentava algumas lacunas, ele mantinha um desempenho sólido. Agora, com a terceira geração, as dimensões foram ajustadas graças à nova plataforma, proporcionando diversas melhorias com poucas perdas perceptíveis. O comprimento atinge 4,34 metros, enquanto o entre-eixos diminuiu 1,5 centímetro, passando de 2,67 metros para 2,65 metros. Além disso, o veículo tornou-se mais largo, medindo 1,88 centímetros, e mais alto, atingindo 1,69 centímetros. Embora o peso total ainda não tenha sido divulgado, a modernidade da nova plataforma sugere uma possível redução de peso. Outra vantagem é o aumento do espaço no porta-malas, que agora oferece 472 litros, quase 30 litros a mais em comparação com o modelo atual. O design é verdadeiramente atraente. Notavelmente, esta é a primeira vez que o Duster se destaca esteticamente em sua totalidade, aderindo fielmente às linhas do conceito Bigster. Desmentindo as dúvidas de muitos, o Duster está completamente transformado. Na parte frontal, destacam-se os faróis estreitos em LED, conectados por uma grade que exibe a nova logomarca da Dacia. O para-choque apresenta detalhes em cinza e aberturas de ar funcionais. Nas laterais, o modelo ostenta maçanetas traseiras discretas na coluna C, retrovisores na tonalidade bronze, rack de teto em alumínio e elegantes rodas que variam de 17 a 18 polegadas. Ao explorar a parte traseira, o novo Duster 2025 exibe um spoiler distintivo, um protetor traseiro em cinza integrado ao para-choque, juntamente com uma régua de placa em black piano e lanternas em LED em formato de welly. É importante mencionar que todos os protetores ao redor do carro, nas caixas de rodas, na parte inferior das portas e nos para-choques dianteiro e traseiro, são fabricados com um novo material denominado Sparkle, conhecido por sua alta resistência a riscos. No que diz respeito à motorização destinada ao mercado europeu, que demonstra uma demanda significativa por este SUV, o modelo abandonou completamente a opção de motor a diesel, substituindo-a por uma propulsão híbrida, que oferece desempenho e eficiência de consumos semelhantes. Trata-se do motor 1.6 aspirado de 4 cilindros a gasolina, acoplado a dois motores elétricos, sendo um deles de alta tensão para arranque. A transmissão adota uma abordagem altamente moderna, denominada multimodo sem embreagem, apresentando quatro marchas para o motor a combustão e duas para o motor elétrico. As baterias possuem uma capacidade de 1,2 kWh e o veículo também incorpora frenagem regenerativa de energia. Em termos de potência, o conjunto atinge 143 cavalos combinados, enquanto o torque não foi divulgado. Informações sobre consumo e desempenho ainda não foram oficialmente divulgadas pela montadora. No entanto, tomando como referência o modelo Capture, que compartilha essa motorização, podemos estimar um tempo de aceleração de 0 a 100 em torno de 9 segundos, alcançando mais de 25 km por litro em condições mistas. Destaca-se que com essa motorização, o Duster opera aproximadamente 80% do tempo, exclusivamente com os motores elétricos. Uma alternativa mecânica adicional, que se revelaria ideal para o contexto brasileiro, é o novo motor 1.2 turbo de três cilindros a gasolina, operando no ciclo Miller e associado a um motor de arranque elétrico de 48 volts. Esse conjunto entrega uma potência combinada de 130 cavalos, com um torque aproximado de 26 kgfm. Essa configuração é integrada a uma transmissão automática convencional de seis marchas, e o diferencial está na possibilidade de escolher entre tração dianteira ou 4x4, similarmente ao modelo híbrido. As médias de consumo e desempenho ainda não foram divulgadas, sendo que esses detalhes serão especificados em janeiro. No seu interior, finalmente testemunhamos um avanço notável, conferindo ao modelo uma estética envolvente com um toque de modernidade militar. A terceira geração do Duster passou por uma transformação impressionante. O acabamento destaca-se com superfícies mais suaves ao toque e revestimento macio nas portas. O espaço interno oferece conforto para cinco adultos, beneficiado pelo entre-eixos generoso e uma largura aumentada em 7 centímetros. Em termos de recursos, o modelo abrange uma variedade abrangente, incluindo chave presencial, carregamento sem fio para celulares, alavanca de câmbio em estilo joystick, seletor de modos de condução, freio de estacionamento eletrônico, sistema start-stop, auto-hold, climatização digital e retrovisores rebatíveis eletricamente. Agora, o console elevado é notavelmente mais refinado, apresentando um belo apoio de braço central, em vez de simplesmente estar colado no banco do motorista. O veículo também incorpora um volante multifuncional, um painel digital completo de 8 polegadas e uma variedade de outros recursos. Infelizmente, o SUV não dispõe de saídas de ar traseiras nem teto solar. Um aspecto destacado é a presença da central multimídia flutuante de 10,1 polegadas, que inclui um sistema de câmeras 360 graus, GPS nativo, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Através da tela, é possível controlar várias funções do veículo. Para uso off-road, o novo Duster, equipado com tração 4x4, oferece controle de descidas e bloqueio do diferencial. Quando o assunto é segurança, considerando que a geração atual vendida aqui obteve nota máxima nos testes do Latin NCAP, o novo modelo chega com a intenção de repetir esse feito. O SUV incorpora uma gama de recursos, como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, comutação automática de farol alto, alerta de tráfego cruzado traseiro, seis airbags, assistente de correção de faixa, freios a disco com ABS nas quatro rodas, piloto automático adaptativo com a função Stop & Go, além de um leitor de placas, entre outros. De fato, a evolução é notável. Quem poderia imaginar um Duster apresentando todas essas inovações e transformando o conceito estabelecido até então. No que diz respeito a um veículo acessível, o Duster 2025 surge para reforçar sua posição como o SUV mais popular no mercado europeu. Desde seu lançamento em 2010, o Duster já registrou a impressionante marca de mais de 2 milhões e 200 mil unidades vendidas em escala global, e a expectativa é de uma expansão ainda maior com a chegada da terceira geração. Concentrando-se em oferecer um excelente custo-benefício, a nova iteração do Duster terá versões disponíveis por menos de 20 mil euros, consolidando sua posição como um dos SUVs mais acessíveis na Europa. O próximo SUV da Dacia, que será um concorrente direto de modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Cherry Tiggo 7 Pro, será o Bigster, focando também em proporcionar uma relação custo-benefício atrativa. No entanto, sua presença global está prevista apenas para 2025, enquanto o Duster iniciará suas vendas no continente europeu já em fevereiro de 2024, embora ainda não haja confirmação para sua chegada ao Brasil. Vale ressaltar que o novo Duster, recentemente apresentado, tem seu desembarque previsto por aqui somente em 2025, ocupando uma posição superior ao Cardian, com uma faixa de preço estimada entre 150 mil e 170 mil nas opções oferecidas pela Renault no Brasil. Mas então, o que vocês acharam do novo Renault Duster que pode aparecer aqui pelo Brasil? Acreditam que ele seria bem recebido por aqui? Eu pessoalmente não tenho dúvidas quanto a isso, mas compartilhem suas opiniões abaixo, curtam o vídeo, ativem as notificações e inscrevam-se no canal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo!